O Divino Mano Vai vivas ao Sr. Mordombo, abençoai o seu lar Ele é que tem o condombo, banda puxa a começar Ele é que tem o condombo, banda puxa a começar Alegria e desgarradas, rapazes e raparigas Não faltam as guitarradas, fizem-me suas cantigas Não faltam as guitarradas, fizem-me suas cantigas O baile da formação, que todos querem bailar A todos muito obação, para ninguém ter que rolar A todos muito obação, para ninguém ter que rolar Ninguém vai ficar de lado, nem criadores e família Vão entregar o seu gado, nos dias da moradia Vão entregar o seu gado, nos dias da moradia O humor do moço idém, convida os criadores Ficando muito contente